E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade ao estudo da obra Mecanismo e da Mediunidade, nós estamos no capítulo 1º, em que ele intitulou Ondas e Percepções. E nesse capítulo, vamos entrar no sub-item intitulado Continente do Infra-som. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico, em condições análogas, movimenta-se no império dos infrações. E aí, tem uma nota que André Luiz coloca, que outros autores admitem que essas infrações começam abaixo de 16 vibrações por segundo. Porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recurso para assinalá-los. A ponte, pressionada por grande veículo, ou a locomotiva que avança sobre trilhos, agita a porta da residência não distante. Porta essa, cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas, em regime de transmissão e infração. Então, aqui ele é bem claro, no exemplo, né? Muitas vezes, a gente está falando aqui do trem, mas quando há uma explosão de um transformador, alguma questão assim mais traumática, mais violenta, a gente vê que às vezes até louças são quebradas, e não se estava no local em que ocorreu, e não foi atingido diretamente, mas é que houve a repercussão daquele som. Nesse domínio de correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hetz a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica, e que apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas, até aproximadamente mil metros, na medida equivalente à frequência de 300 mil vibrações por segundo, ou 300 quilociclos. Os companheiros mais antigos lembram, que era falado o nome da estação, da emissora de rádio, e aí era falado o número de quilociclos. Hoje em dia não se fala mais, eu queria até para a digitalização, pela evolução da utilização do processo, embora o processo intrinsecamente seja o mesmo, que é a transmissão das ondas sonoras. além das quais se localizam, quer dizer, além dessas ondas longas, além das quais se localizavam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala, como o continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado, ou ainda condicionado, às sensações do plano físico, não existe nessas profícias da natureza, senão silêncio. E a gente está pensando agora, o espírito encarnado, para nós é só silêncio. Mas é interessante que aqueles seres que não têm esse desenvolvimento intelectual que nós temos, mas têm uma sensibilidade, eles percebem. Eu estava lembrando daquele tsunami, quando os animais perceberam uma mudança na vibração. Muitas vezes o indígena, ele coloca o ouvido assim na terra, para a partir dali ter a percepção, ele fala do que está acontecendo à distância. Eu creio até, meus queridos, que são seres que não têm tanto barulho na cabeça, porque a nossa cabeça é muito barulhenta. Estou lembrando, certa feita, no trabalho de evangelização, nós tivemos uma apresentação de uma mãe, da mãe, que estava muito preocupada. Uma companheira, que possuía um bom nível de escolaridade, inclusive professora, o marido é professora universitária, ela também atuava nessa área. E os filhos todos estudaram tranquilamente. menos um, que dava um problema muito sério, sabe? Da dificuldade de aprendizagem, da dispersão, tudo isso. E a gente sabe que, infelizmente, a comparação existe. Então, nas escolas, como é que pode? Você é o irmão? Aquelas comparações que vai piorando. é pior a situação da criança, porque ele vai se sentindo cada vez mais excluído e cada vez mais com a obrigação de superar ou de ser igual àquele que o antecedeu. Então, mas ele não conseguia. E essa mãe pede uma orientação ao plano espiritual quanto que procedimento ela deveria ter. E olha o que foi escrito, gente. Doutor Herman, na época, falou assim, coloque numa escola fraca. E sublingou a escola fraca. E ele, naquele momento, ele estudava naqueles colégios, assim, de renome, assim, bem conteudistas, né? E na escola fraca. Porque ele faz parte de um grupo de espíritos. que vieram direto de guerra, de campo de batalha, e falou assim, vocês não imaginam o barulho que existe na cabeça desses espíritos. E ela, então, entendeu, o marido entendeu, colocaram numa escola que não tão conteudista, que não pressionava tanto. E ele, por incrível que pareça, amigos, foi conseguindo estudar, foi caminhando, né? Conseguiu até fazer uma faculdade, conseguiu, hoje, né? Exerce a sua profissão de forma limpa, de forma honesta, tudo isso. Mas porque foi compreendido. Então, naquele momento, numa cabeça, em que estava aquele barulho sutecedor, que é o da guerra, né? Que é de combate, tudo isso. Ouvir a voz do professor ficava difícil, né? A voz do professor se perdia no meio daquele ruído todo. Então, são essas províncias aí do infração, porque para quem estava perto dele, só havia o silêncio, não havia nada. Mas para ele, havia esse grande incômodo, essa percepção que ele trazia armazenada no perispírito. E André Luiz continua nos esclarecendo, dizendo assim, sonhos perceptíveis. É o outro subtítulo que ele nos apresenta. Aumente-se a frequência das ondas, nascida do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sonhos perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto, nesse grau vibratório, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os sons de tartine ou tons de combinação. com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. E aí a gente vai vendo que a percepção sonora é diferente para cada um de nós. É muito interessante, em algumas situações, a pessoa nem aguenta ficar naquele ambiente, porque ou ela se sente muito afetada, ou então ela fica indiferente. E ele continua. eleva-se o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos, super agudos. Na fronteira aproximada, de pouco além de 15 mil vibrações por segundo, não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite. mas André Luiz fala que isso é perfeitamente variável, muito variável mesmo, extremamente variável. É interessante que é nesse ponto que a gente vê alguns gênios, expertise em determinados instrumentos em que a gente fala assim, como é que o fulano aguenta esse violino o tempo todo? Como é que o fulano aguenta? Mas por quê? o seu nível de sensibilidade e percepção é trabalhado de uma forma que de repente o meu não é. Então, são essas diferenciações individuais que André Luiz está dizendo. E ele continua. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda apoiidade auditiva, escutam ruído no ultrassom para além das 40 mil vibrações por segundo. E é muito interessante nessa vibração, é a agitação do fluido, a gente observa e quem tem animal sabe disso, puxa, a pessoa vinha a mais de 100 metros, estava lá e o animal já começou a ficar esperando aqui. Mas é o condicionamento do horário. Mas e quando isso acontece em horários inesperados? Como é que faz vendo isso? E é interessante por quê? Porque ele consegue ouvir, né? E diferenciar a passada do seu dono ou daquela criatura que está chegando que ele já tem o registro. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. E ele fala inimaginável, gente, porque é assim, né? É o limite, é o limite das diferenças individuais. E a gente pode colocar essas diferenças espirituais naquilo que ele falou que nós estudamos no programa passada. Tempo de evolução ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Muitos espíritos reencarnam já colocando no seu planejamento esse esforço pessoal na construção do destino. Isso faz com que a sensibilidade apure. Também a noção de dever, a noção de esforço passa a ser para ele algo assim absolutamente normal. Fácil de vivenciar que para um outro que está muitas vezes na faixa do automatismo, na faixa de uma certa limitação, ele não consegue enxergar possibilidades. E assim, amigos, falando em possibilidades, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa que é o estudo das obras de André Luiz. Esse projeto foi idealizado, foi materializado, vamos dizer assim, pelo nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro. E ao longo do tempo, nós viemos estudando as obras de André Luiz Berenice desde o comecinho, desde o nosso lar. E a partir dos mensageiros, fomos fazendo o estudo juntos. Em função da pandemia, a nossa Berenice teve que ficar bem mais lá no Imadel, no Instituto Maria de Lourdes, na assistência àquelas famílias, àquelas crianças, àqueles jovens, e a gente foi gravando, sempre conversando, sempre que possível, conversando um pouco com ela, a gente foi gravando, foi levando o programa. E nós havíamos deixado para o final os dois livros assim, que são mais, que exigem mais o conhecimento científico, o conhecimento técnico, obras mais técnicas, que são Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Estudamos o Evolução em Dois Mundos, acabamos ainda há pouco, no dia 15 de novembro. E estamos iniciando agora a obra Mecanismos da Mediunidade. Vimos os recortes, as lembranças que ele traz de Kardec logo no começo do livro. Logo após, nós estudamos o texto que é um prefácio de Emmanuel, é um prefácio belíssimo em que Emmanuel ouviu os aspectos assim, da mediunidade entre os cristãos, um estudo muito profundo, muito bom, e depois a página anti-mediunidade, que é o André Luiz falando já no seu vocabulário, no seu contexto mais técnico. E agora nós estamos no primeiro capítulo do livro, cujo título é Ondas e Percepções. E nessa obra, tanto no Evolução em Dois Mundos, quanto no Mecanismo da Mediunidade, é André Luiz, ele faz assim, ele nomeia o capítulo, mas ele traz sub-itens para a nossa meditação. Então, nós estamos trabalhando, né, essa Ondas e Percepções, nós vimos Agitação em Ondas, Tipos e Definições, Homem em Ondas, Continente do Infração, e Ações Perceptíveis, né, que acabamos de estudar, e agora a gente vai estudar Outros Reinos Ondulatórios, que é o último subtítulo desse capítulo primeiro, que fala sobre Ondas e Percepções. Então, Outros Reinos Ondulatórios, salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos e ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta, não consegue perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas, e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As microondas e manifestação ascendente determinam nas fibras intra-retilianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das sete cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Então, aqui, ele está trazendo essa nossa percepção da luz, da cor, as cores do arco-íris, que alguns percebem determinadas, com certas limitações, outros aumentam. eu não sei se os amigos lembram, uma vez que passou pela internet, se o vestido era azul ou branco, e aí, era muito interessante, né, que cada um via de uma forma, e a figura era a mesma para todo mundo, mas a percepção da cor, ela vai mudar, de acordo com cada alma, de acordo com esse impacto, né, nas fibras intra-retilianas, então, é individual. E aí, se a gente for procurar no aspecto espiritual mesmo essas causas, a gente não vai poder fugir do exercício, né, da certeza da reencarnação, dessas experiências acumuladas, e até, muitas vezes, do propósito nessa trajetória física desse momento em que estamos vivendo. E ele começa a dizer assim, alteia-se a ordem das ondas e surgem depois do vermelho o alaranjado, o amarelo, desculpe, o verde, o azul, o anilado e o violeta. Agora, eu lembrei de um grupo que tinha, eu não sei se ainda existe, de o Grumepa, que era um grupo de músicas, né, e aí tinha um solzinho bonifácio, que era muito interessante, eles contavam as histórias cantadas. E esse momento agora que foi muito feliz, que eu lembrei do Gustavo, meu filho pequeno ainda, e era um disco e uma fita, e essa fita era colocada e ele adorava, né, cantar, essa questão das cores do arco-íris, e a criança aprendia mesmo, aprendia. Aí tinha um solzinho bonifácio, que era um solzinho egoísta, então, são memórias, são lembranças interessantes da evangelização e que vão contribuindo também para esse aumento da percepção, para a construção do destino, para o entendimento maior da vida. É aquilo que a vida está dando a cada um de nós para que a gente consiga ser melhor, né, e conseguindo ser melhor, eu vou ver o que a vida me oferece e o que a André Luiz fala, e o que eu ofereço a vida. E em tudo isso, meus queridos, a gente vai tendo a ampliação do nosso campo de percepção. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu perdi a minha visão material, mas quem diz, né, que é, eu não estou diminuindo não, gente, mas quem diz que isto vai impossibilitar a criatura de se relacionar, de ser feliz, de aprender, de receber da vida tudo que a vida dá e de ofertar a vida a sua contribuição. A gente vê com muita com muita alegria, né, os amigos, os amigos amados da SPREB, Sociedade Pro Livre Espírita em Braile. Meu Deus, como é que esses amigos trabalham apesar da ausência, da visão, mas como eles trabalham, como eles estudam, como eles acolhem, como conseguem ser pessoas produtivas na sociedade e até no trabalho voluntário, né, no ensinando o Braile, é muito interessante ensinar o Braile, né, e trazendo o conhecimento e trabalhando mediunicamente, quer dizer, e trabalhando mediunicamente, olha a visão, ali se ampliando, celteando e oferecendo a vida e a vida de tantos amigos encarnados e desencarnados que ali chegam uma qualidade, uma perspectiva de uma melhoria, de uma ampliação da visão, né? Então, André Luiz vai continuando dizendo pra gente, no comprimento de onda em que se localiza o violeta em 4 por 10 mil de milímetro, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica situada na vizinhança do espectro revela a ação fotoquímica do ultravioleta. E, ultrapassando-o, aparecem as ondas imensamente curtas do raio-x, do raio-gama, dirigindo-se para os raios cósmicos a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas no reino do espírito, com base na força do pensamento. E eu lembrei aqui um pouquinho, meus amigos, da nossa posição dos sonhos. Quantas vezes nós sonhamos, vemos cores, percebemos sonhos e falamos assim, interessante, era verde, mas, e aí a gente procura muita vez até numa paleta de cores, para saber que verde é aquele, mas a gente não consegue, não tinha um brilho maior, tinha, e a gente sabe que tem alguma coisa diferente. Olha esse espérito em termos de luz, de luminosidade, na ausência do corpo físico, podendo ser captado por nós. Assim como o som, quantos sons melodiosos, quanta beleza que a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, na hora de transmitir, eu não consigo. E essa é a grande agonia do artista, daquele que é inspirado, daquele médio inspirado. ele se esforça muito para apresentar o fato, o fenômeno, o produto da sua atividade mediúnica com toda a beleza que ele vê. E muitas vezes nós até admiramos que beleza esse poema, que beleza esse conto, mas eles costumam falar assim, olha, não é um décimo daquilo que eu percebi, é muito interessante, na hora de grafar no papel, diminui. Então, é para mostrar como o André Luiz fala, essa questão das ondas, esse limitado de ondas, né? E quando a gente fala em vida espiritual, não é tanto em termos da transcendência, não. Esse próprio universo fluídico, esse próprio universo cósmico em que estamos inseridos e que a gente conhece tão pouco, né? E que a gente ainda tem tanta limitação para uma compreensão melhor para uma compreensão mais perfeita. Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente troca experiências e muitas vezes é por isso que a espiritualidade faz com que a gente tenha uma amostragem, né? entremostram um pouquinho dessas belezas para que o estímulo no progresso, na ascensão, no cumprimento dos deveres, né? Não esmoreça em momento algum nas nossas vidas. Pensemos nisto e sejamos sempre gratos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira. A Rádio Rio de Janeiro